Música Superior Tribunal de Justiça confirma prisão domiciliar para presos dos regimes aberto e semiaberto em Minas Gerais, mas medida não pode ser aplicada aos presos do Distrito Federal. Os ministros da sexta turma julgaram mérito de habeas corpus coletivo e confirmaram liminar que permitiu a transferência de presos de Minas Gerais que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto para o sistema domiciliar. O pedido foi feito por causa da pandemia do coronavírus e a medida foi estendida para todos os apenados na mesma situação no Estado de Minas. No mesmo julgamento houve pedido para que a determinação se estendesse também aos presos do Distrito Federal, mas foi negado. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, é evidente a ilegalidade da situação vivida pelos presos de Minas Gerais, que vinham trabalhando e se reintegrando à sociedade. Ele destacou que o quadro se encaixa na recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a Prevenção da Covid-19. Mas o relator e todos os ministros da sexta turma entenderam que aplicar essa determinação aos presos do Distrito Federal é inviável, porque não cabe pedido de extensão e liminar de habeas corpus coletivo, ainda mais em situações diferentes que demandariam análises específicas. Legenda Adriana Zanotto